Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública de diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Efraim e Elvio. Informo a ausência do diretor André Pepe. Só um minuto que estava dando uma microfonia aqui. Bom, cumprimento também o secretário-geral Ricardo Mar e o secretário-geral substituto Daniel Dana e o procurador-geral substituto da ANEL Eduardo Ramalho. Estendo também os meus cumprimentos a todos que se encontram presencialmente no plenário e àqueles que nos assistem pelo canal da ANEL no YouTube. Hoje temos quórum de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta essa sessão virtual da segunda reunião pública ordinária da diretoria de 2022. A presidência comunica que, na quinta-feira, dia 27, a partir das 10 horas, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública número 32 de 2021, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão da Resolução Normativa 696 de 2015, que estabelece critérios e ações de segurança de barragens fiscalizadas pela ANEL. Essa audiência está vinculada à consulta pública número 82 de 2021 e será transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até às 12 horas da quarta-feira, 26 de janeiro. Na sexta-feira, dia 28, encerram-se os prazos de contribuição de dois instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública 77 de 2021, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Light, a vigorar a partir de 13 de março de 2022, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2023 a 2027. E a tomada de subsídios número 20 de 2021, que busca obter subsídios para avaliar a necessidade de intervenção regulatória para a classificação de instalações estratégicas do sistema elétrico brasileiro. Na segunda-feira, dia 31, encerram-se os prazos de contribuições de quatro instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública 81 de 2021, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta do orçamento anual da CDE de 2022. E aqui faço uma observação. O prazo final publicado para esta consulta pública foi dia 30 de janeiro, domingo. Por se tratar de um fim de semana, estendemos o prazo para o dia útil seguinte. Portanto, o último dia de contribuições para a consulta pública, número 81 de 2021, será segunda-feira, dia 31 de janeiro. E também temos a consulta pública 78 de 2021, que busca obter subsídio para a consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática contratação de energia, em atendimento ao item 72 da Agenda Regulatória 2021-2022, ao decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, e às suas alterações subsequentes. A consulta pública 79 de 2021, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta de consolidação de normas relativas ao tema Operação do Sistema Elétrico, e a consulta pública número 84 de 2021, que busca obter subsídios para a regulamentação do artigo 3º da Lei nº 14.120, de 2021, referente à alienação, transferência a concessionários, permissionários ou autorizados do setor elétrico, ou transferência à gestão da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia, de bens e instalações encampadas e desapropriadas com recursos de Reserva Global de Reversão, RGR, denominados Bens da União sobre Administração, BUSA. Estão feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da primeira reunião pública ordinária da diretoria, ocorrida em 18 de janeiro de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da primeira reunião pública ordinária de diretoria da ANEL de 2022. Agora, precisamos também deliberar a ata da 47ª reunião pública ordinária de diretoria de 2021, ocorrida em 14 de dezembro de 2021. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 47ª reunião pública ordinária de diretoria de 2021. Solicito agora que o secretário-geral enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Feliz 2022 para todos que nos assistem. A pauta dessa segunda reunião pública ordinária de diretoria foi divulgada na última quinta-feira, no dia 20, contendo 36 itens, sendo que os itens de 3 a 36 correspondem a itens de bloco. Há um pedido de destaque para o item 11. Foram retirados da pauta os itens 8 e 21 e a sustentação oral para os itens 2 e 11. Informem que a ordem de deliberação será iniciada pelo bloco. Na sequência, os itens 1, 2 e 11. Agradeço ao secretário-geral substituto. E antes mesmo de submeter o bloco à votação, questionam os diretores se há alguma manifestação em relação aos itens do bloco. Diretora Elis, eu tenho. Quero fazer um pequeno ajuste no item, no voto que está no item 3 da pauta, no bloco. Esse processo, diretora Elis, é um voto de vistas e eu queria fazer um pequeno ajuste, especialmente, não, unicamente no dispositivo. Esse processo, como todos lembram, ele visava colher subsídios para o cumprimento da determinação do TCU, para que a ANEL regulamente os controles necessários para o cumprimento das disposições contidas nos contratos de concessão das distribuidoras, chamadas distribuidoras de pequeno porte, aquelas que têm mercado até 700 gigawatt-hora ano. E o ajuste que eu queria fazer, ele não é de mérito, ele é apenas de forma. E o dispositivo, eu gostaria de alterar para que ele ficasse da seguinte forma. Diante do exposto, do que consta no processo número 48.500.0059.27.2020.83, acompanho integralmente o voto da diretora relatora do voto condutor apresentado na 27ª reunião público-ordinária da diretoria de 2021. Esse ajuste é para que fique mais claro o que nós estamos efetivamente decidindo e para facilitar, inclusive, a forma de registro pela Secretaria-Geral. Então, eu gostaria de promover esse ajuste. Esse processo está no bloco. Já tinha sido divulgado o voto, obviamente, mas a forma como está o dispositivo, ele poderia dar uma interpretação diferente daquilo que nós efetivamente decidimos. Agradeço aqui o registro do diretor Elvio. Aqui, então, estamos falando apenas de uma alteração de forma, não alterando o mérito. E feito esse registro, e não havendo mais manifestações, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Doutora Elisa, só um segundo, por favor. Então, vamos lá. Diretora Elisa, enquanto o diretor Efraim faz a observação dele, eu queria também, tinha feito aqui um esquecimento aqui em relação ao item 13 do bloco. Eu queria fazer apenas um destaque também, estou fazendo uma alteração muito, também bastante simples no voto. Esse processo, ele trata do recurso administrativo da Enel Goiás, em face da decisão da SMA, da superintendência, que deu provimento à reclamação no consumidor à LMB Comércio de Alimento Limitada, por conta da Enel Goiás não ter notificado por escrito sobre o local, data e hora em que seria realizada a inspeção técnica no seu medidor, que depois comprovou-se que estava violado. No meu voto constante do bloco, eu dei provimento ao recurso da Enel Goiás com base em dois fundamentos. O primeiro é que ocorreu a preclusão lógica do suposto direito reclamado. A LMB concordou com os cálculos de refaturamento realizados pela Enel Goiás e assinou o termo de negociação, tendo celebrado o pagamento dos valores em 36 meses, com a última parcela, paga mais de quatro anos, antes do protocolo da LMB na Enel. E esse consumidor, ele pagou a diferença do consumo apurado na época sem nenhuma insurgência tendo sido manifestada na oportunidade de vida. A preclusão é perda do direito de manifestar-se no processo, isto é a perda da capacidade de praticar os atos processuais por não tê-los feitos na oportunidade de vida ou na forma prevista. A inspeção da Enel Goiás, ela foi em abril de 2012 e a reclamação do consumidor da Enel na Enel em abril de 2020, oito anos após o ocorrido. O segundo fundamento é de que a resolução número 414 de 2020 exige que a distribuidora mantenha a guarda dos seus documentos por, no mínimo, cinco anos. No caso, já se passaram os cinco anos. O segundo fundamento, eu irei retirar da versão final do voto, esse relativo aos cinco anos, e vou explicar o porquê que eu estou retirando. Não mudo o mérito, mas eu faço questão de retirar essa observação. Apesar da resolução 414 fixar o prazo de cinco anos, o edital de privatização da CELG, que foi ganho pela Enel Goiás, ele prevê a necessidade da guarda dos documentos por dez anos. Assim, apesar da norma da Enel dispor os cinco anos, a Enel Goiás aderiu ao edital e deve cumprir o que lá está posto. Então, eu vou retirar o segundo fundamento, embora o primeiro fundamento continue válido, e eu vou fazer também essa retificação no voto para guardar a coerência com o que está no edital e não na 414. Vou fazer esse ajuste e vou pedir desculpa aqui ao diretor Efraim por ter passado o tempo dele. Perfeito, diretor Elvio. Só para, então, resumir aqui, o voto do item 13, ele mantém o mesmo encaminhamento, apenas com alteração na fundamentação em um dos argumentos. Exatamente. Perfeito. Doutora Elisa, eu aprovo o bloco. Bom, continuando, então, com a votação, eu também aprovo o bloco e, assim, proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da segunda reunião pública ordinária de diretoria de 2022. Vamos, então, agora, dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48500-0030-2021-44. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 8 de 2021, anel, denominado leilão A-5 de 2021, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir da fonte hídrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica, biomassa, a gás natural, a carvão mineral nacional e de tratamento de resíduos sólidos urbanos, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2026. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Com base nas diretrizes do Ministério de Minas e Energia, em 30 de setembro de 2021, foi realizado o leilão número 8 de 2021, de forma 100% virtual, por intermédio da plataforma de negociação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, com o objetivo de contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hídrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica, a biomassa, a gás natural, a carvão mineral nacional e de tratamento de resíduos sólidos urbanos, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2026. A Comissão Especial de Licitação, a CEL, com base nas notas técnicas nº 58, de 17 de dezembro de 2021 e nº 1, de 4 de janeiro de 2022, decidiu habilitar os proponentes que negociaram a energia elétrica nesse certame. A decisão da CEL foi materializada nos despachos nº 4.054, de 17 de dezembro de 2021, e nº 17, de 4 de janeiro de 2022. Após o decurso do prazo de que trata o item 17.1 do edital do leilão, a CEL encaminhou os autos do processo com recomendação de que a diretoria colegiada adjudique e homologue os resultados do leilão. O item 17.1 trata do prazo de recursos. Então, esse é o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores. A Procuradoria analisou a minuta do edital de leilão e opinou pela aprovação da minuta do edital desse leilão e agora nós estamos numa fase de homologação dos resultados. A CEL procedeu à habilitação dos proponentes vencedores e está recomendando a adjudicação desses proponentes que foram habilitados do objeto do certame. Sendo assim, a Procuradoria acompanha o entendimento da CEL e opina pela homologação do resultado e a adjudicação do objeto do certame e os proponentes vencedores que foram devidamente habilitados no termo do edital. Bem, no leilão A-5 de 2021 foram negociados 1.510 lotes que perfazem 25.145.452 megawatts hora ao preço médio de venda de R$ 238,37 ou megawatt hora totalizando contratos de um valor de R$ 5.993.855.293. O deságio médio desse leilão foi de 17,48%. A energia foi comercializada por 16 vendedores responsáveis por 40 empreendimentos sendo uma usina hidrelétrica, 11 usinas eólicas, 20 usinas solares fotovoltaicas e oito usinas termoelétricas, sendo uma de fonte biomassa e uma de fonte resíduos sólidos urbanos. Então, aqui temos uma participação importante, participação do RSU nesse leilão que abre aí um caminho interessante para o aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos, conhecido no popular como lixo. Os vendedores informaram que para implantar tais empreendimentos realizarão investimentos da ordem de R$ 3.067.137.610. Para nós entendermos melhor os detalhes do resultado desse leilão, o diretor Elisa, o diretor Efraim, eu solicitei que a área técnica, a CEL no caso, promovesse uma apresentação técnica com esse detalhamento. Então, eu vou pedir aqui à Secretaria-Geral e à nossa equipe que proceda aí à transmissão da apresentação da CEL, por favor. Cumprimento ao senhor diretor Elfio Neves Guerra, relator do processo, à senhora diretora e aos senhores diretores da agência e saúdo a todos que acompanham essa reunião pública. Meu nome é Igor, trabalho na Secretaria Executiva de Leilões e membro da Comissão Especial de Justiça, e vou apresentar as recomendações dessa comissão referente à homologação do resultado e a adjudicação do objeto para as proponentes classificadas na fase de lance do leilão número 8 de 2021. Começo destacando os resultados obtidos na sessão pública, realizada em 30 de setembro de 2021, a partir da plataforma de negociação disponibilizada pela CCR. Foram negociados 1.510 lotes, o que representa 151 MW médio. O preço médio obtido foi de R$ 238,87 por MWh, representando um deságio médio de 17,48% em relação ao preço inicial de cada produto. Esse montão de energia foi ofertado por 16 proponentes, responsáveis pela implantação de 40 empreendimentos, com investimentos da ordem de R$ 3 bilhões. Desses 40 empreendimentos, um empreendimento se enquadra como o HE, 11 são eólicas, 20 são usinas solares fotovoltaicas, 7 são UTEs à biomassa e uma UTE a resíduo sólido urbano. Conforme o mapa em tela, 19 empreendimentos são localizados no estado de São Paulo, seguido pela Bahia e Rio Grande do Norte, com 5 empreendimentos cada. Em termos de investimentos, o estado de São Paulo consenta boa parte do montante total, com cerca de R$ 1,4 bilhão, seguido pelo estado do Ceará, com aproximadamente R$ 400 milhões de investimentos. A Comissão Especial de Licitação habilitou essas 16 proponentes classificadas no certame por atenderem plenamente aos requisitos estabelecidos no edital, sendo essa decisão materializadas nos despachos 4.054, 17 de dezembro de 2021, e número 17, de 4 de janeiro de 2022. Não houve interposição de recurso contra essa habilitação. Assim, a Comissão Especial de Licitação recomenda a essa diretoria colegiada homologar o resultado e adjudicar o seu objeto às proponentes classificadas no leilão A-5 de 2021. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Bem, eu quero agradecer aqui a apresentação da CEL, especialmente pela objetividade. Pela primeira vez é que eu vejo aqui uma apresentação do resultado de um leilão com menos de cinco minutos. Então, acho que era... Mas que chegou, como o Igor apresentou, nós chegamos aí, ele conseguiu fazer aí o resumo de tudo o que aconteceu. Então, esse leilão, repetindo aqui, é importante a gente enfatizar que nesse leilão A-5 de 2021, foram contratadas, foi contratada energia proveniente de 40 empreendimentos, sendo uma usina hidrelétrica, 11 usinas eólicas, 20 usinas solares fotovoltaicas e oito usinas termoelétricas, sendo que das termoelétricas, uma a biomassa e uma a resíduos sólidos urbanos, como eu disse na leitura do relatório. Então, acho que isso aí também é algo extremamente importante, embora com preços, com preço, no caso, que difere para cima dos preços de outras fontes, mas nós estamos aqui num processo de incentivo para o uso dos resíduos sólidos urbanos, que tem importância, não só do ponto de vista da geração de energia elétrica, mas também do ponto de vista até de saúde e de saneamento público. Então, acho que esse aqui é um resultado que merece ser destacado. Os vendedores, eles informaram que para implantar esses empreendimentos, os investimentos que serão realizados são da ordem de 3 bilhões de reais. Então, também o investimento de monta importante, também para o país que tanto precisa de investimentos. O processo de habilitação, como foi aqui ressaltado pelo Igor, ocorreu sem nenhum problema, sem percalços e não teve apresentação de recursos. A CEL atestou, portanto, que todas as empresas, todos os participantes, vencedores, atenderam aos requisitos estipulados pelo edital em relação à habilitação técnica, habilitação econômica financeira, habilitação técnica, fiscal e trabalhista, bem como confirmou a adimplência com todas as obrigações intrasetoriais. Então, eu vou pedir, considerando a apresentação que foi feita com os detalhes importantes que foram apresentados pelo Igor, eu vou passar, então, e pedir licença à diretora Elisa e ao diretor Efraim para passar diretamente a leitura do dispositivo. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos do processo 48.500.00.0030.2021.44, voto por homologar e adjudicar o resultado do leilão número 8.2021, anel, na forma da minuta anexa de aviso de homologação e adjudicação. Então, é o voto. Em discussão? Doutora Elisa, aqui na seguida das palavras do doutor El, acho que esse leilão, a gente dá uma partida com relação aos resíduos sólidos. Estava conversando aqui com o doutor El, é uma partida tímida, mas é uma partida. Eu acho que no movimento que nós estamos aqui no Brasil, sobretudo, com energia renovável, eu acho que precisamos ter políticas públicas mais focadas para tratar dos resíduos sólidos, que ainda é muito incipiente e que a gente sabe que é uma questão de saúde pública e o setor elétrico tem como contribuir. no momento anterior, quando nós estávamos trabalhando a resolução ainda 414, para tratar da questão das agências, para tratar do atendimento, a gente teve uma oportunidade de conversar com o Palácio do Planalto, ali com o pessoal vinculado à PPI, onde nós, naquele momento, alertamos sobre a necessidade de uma política pública, porque ali a gente observou a PPI trabalhando toda a estruturação da iluminação pública, o que foi um case de sucesso e que tem sido um sucesso no Brasil. a PPI conseguiu estruturar para as prefeituras, porque a gente sabe das condições das prefeituras no Brasil, poucas prefeituras possuem condições de trabalhar um projeto de iluminação pública no ambiente de PPPs, e a PPI assumiu esse papel, doutor Elvio, ela assumiu o papel de entregar para as prefeituras um pacote completo, onde as prefeituras promoveram leilões e contrataram em ambiente de parceria público-privada por longos anos e naturalmente conseguiram êxitos maravilhosos nos leilões, a exemplo de Belo Horizonte, que já está bem avançado e a gente teve um avanço significativo. Naquele momento a gente estava regulamentando a questão da iluminação pública, permitimos ali mais flexibilidade no modelo de medição, no modelo de instalação, o que ajudou a PPI e nessa oportunidade, doutor Elvio, nós também inserimos aí a necessidade e conversamos com a PPI para que houvesse por parte do governo federal uma estruturação de um projeto para que as prefeituras pudessem também trabalhar a questão dos resíduos sólidos congregando iluminação pública, congregando geração distribuída, tudo isso com resíduos sólidos para a gente poder incentivar e naquele momento eu falei esperar isso das prefeituras não vai dar certo, não é possível, a gente vê pequenas prefeituras do Brasil que elas não possuem um regime de toneladas de resíduos capazes de uma aglutinação para poder possuir capacidade de usinas, então as prefeituras estão se organizando com consórcios, eles montam consórcios, estabelecem um aterro sanitário e aí uma prefeitura consegue desaguar os seus resíduos nesse aterro sanitário sob o controle desses consórcios, então a gente precisaria dar um avanço, uma forma de conseguir enxergar esses consórcios, conseguir enxergar a iluminação pública, conseguir enxergar a possibilidade da geração distribuída para as prefeituras, porque é possível fazer usinas com menos de 5 megas com resíduos sólidos, utilizar a regra da geração distribuída como incentivo, eu acho que o setor elétrico tem muito a contribuir nesse ambiente de resíduos sólidos com fórmulas bem inteligentes, com fórmulas muito bem elaboradas, muito bem pensadas, que ainda não fizeram, só estão pensando na questão de geração de energia, e ao valor que a gente observa, que foi arrematado, a gente teve aí 20 megas, se a gente conseguir congregar e agregar valor a essas produções, a gente vai estar saindo de um patamar quem sabe irrisório para um patamar extremamente expressivo, mas a preocupação não é só geração de energia, a preocupação é reutilizar isso que a gente está desperdiçando, nenhum país do mundo, de primeiro mundo, consegue jogar o seu lixo fora igual a gente faz, eles reutilizam, reorganizam e realocam os seus valores ali de tal forma que conseguem produzir riquezas, então acho que está precisando, na época até lancei um desafio aqui para o doutor Matada da SRD, para que a agência montasse um grupo de estudo e que nós produzíssemos um trabalho completo para entregar para as prefeituras, então fica aqui uma reflexão e um desafio para a nossa casa, porque nós temos condições de entregar isso, nós temos condições de entregar um projeto completo que envolva todos os segmentos, eu digo que prefeitura, doutor Elf, ela adora receber emendas para poder investir no ginásio, para poder investir em asfalto, para poder investir em escolas, mas o principal problema das prefeituras do nosso país é o custeio, é manter a estrutura da prefeitura, e se a gente consegue elaborar algo que retire da prefeitura a conta de energia, e isso é possível, nós vamos estar de forma indireta injetando dinheiro na veia das prefeituras, nós vamos estar liberando orçamento, quanto do orçamento das prefeituras é destinado para conta de energia, então, fica aqui uma reflexão para todos que nos escutam, fica uma reflexão para o próprio ambiente da PPI, e uma reflexão aqui, até mesmo para a nossa casa, de pensarmos em algo nesse sentido de tal forma que a gente entregue o setor elétrico, entregue um pouco para a sociedade que é quem nos dá a sobrevivência do setor elétrico, então, são só esses os meus comentários, parabenizar o doutor Elvio pela condução do leilão, parabenizar a CEL pela velocidade da explicação do leilão, isso aí foi realmente foi inédito, doutor Patrus, doutor Elvio, inovando na CEL, mas só desejar que eu parabéns para toda a equipe e dizer que esse ano teremos novos leilões e os leilões do setor elétrico sempre são sucesso, graças à nossa equipe e em conjunto com toda a cadeia que produz o leilão, Ministério de Minas e Energia, EPE, ONS, mas que por delegação de lei, os leilões são dessa casa e isso promove uma envergadura, promove uma robustez, tendo em vista o amadurecimento do regulamento do setor elétrico brasileiro. Embora rápida, a apresentação foi muito precisa, é importante registrar isso. Direto ao ponto. Bom, quero aqui recorrer o fato do diretor e o diretor trouxe pontos muito relevantes sobre essa inserção de resíduos sólidos aqui no leilão que o diretor Elva apresentou. De fato, ainda é tímido, diretor Efraim, e a gente ainda tem espaço para aprimorar isso e a Anel está atenta. Dia 8 de novembro do ano passado, o diretor Sandoval promoveu um evento, que foi um evento de grande sucesso aqui dentro da agência, justamente para falar sobre resíduos sólidos. Nesse evento, a gente teve discussão em três painéis, a gente debateu tecnologia e atributo dessa fonte de geração de energia elétrica que é limpa, que é renovável, e aí com foco nesses desafios da geração de resíduos sólidos urbanos. A gente também já teve uma chamada de projeto estratégico de P&D para tratar esse aspecto, então eu acho que no âmbito e na competência da agência reguladora, a gente tem feito algumas medidas, tem tomado algumas medidas para poder utilizar de forma correta e promover todas as fontes de energia que a gente tem no país. Quero aqui também cumprimentar o diretor Elvio pelo voto, a CEL, pela condução do processo, juntamente com o relator Elvio, e acho que feito esses comentários, vou abrir então para votação. Eu acompanho o relator. eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu por homologar e adjudicar o resultado do leilão número 8 de 2021, anel, na forma da minuta anexa de aviso de homologação e adjudicação. Próximo processo. Item 2, processo 48, 500, 00, 25, 71, 2021, 15. Recurso administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. em face do despacho número 2.344, 2021, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, S.F.E., que ratificou integralmente os termos de liberação de receita, TDR, emitidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a NS, em favor da Equatorial Transmissora 4 S.P.S.A. e da Equatorial Transmissora 6 S.P.S.A., com pendências impeditivas de terceiro em desfavor da requerente. De forma que a diretor relatou, Elvin Neves Guerra, e a pediu de sustentação oral. A Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. possui o contrato de concessão número 5 de 2016 para construção, operação e manutenção de instalações de transmissão da subestação 500 barra 345 KV, presidente Juscelino, com data de início de operação fixada para 4 de março de 2021. A Equatorial Transmissora 6 S.P.S.A. possui o contrato de concessão número 14 de 2017 para construção, operação e manutenção das funções de transmissão, linha de transmissão 500 KV, Janaúba 3, presidente Juscelino, C2, RTR 500 KV, 78 PR, MVAR, Janaúba 3, RTR 3, e MG, presidente Juscelino. A Equatorial Transmissora 4, S.P.S.A., possui o contrato de concessão número 12 de 2017 para construção, operação e manutenção das funções de transmissão, linha de transmissão 500 KV, Janaúba 3, presidente Juscelino, C1, RTR 500 KV, 78 PR, MVAR, presidente Juscelino, RTR 4, e MG, presidente Juscelino. A data contratual para a entrada em operação das instalações da Equatorial 6, 4 e 6, foi fixada para 9 de fevereiro de 2022, e essas concessionárias são acessantes da Mantiqueira na subestação presidente Juscelino. Em 5 de março de 2021, as duas empresas, as duas concessionárias Equatorial requereram ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a emissão dos termos de liberação da receita, o TLR, referente às funções de transmissão, informando que estavam finalizadas as atividades sob responsabilidade das empresas na integração dos empreendimentos e apontando que pendências de terceiros causados pela Mantiqueira impediam a entrada em operação desses empreendimentos. Após notificada pelo ONS sobre os termos de liberação de receita, a Mantiqueira manifestou-se informando que as funções de transmissão sob responsabilidade das duas concessionárias da Equatorial não estavam prontas para a energização, pois existiam pendências a serem sanadas por elas próprias. Em 9 de abril de 2021, o ONS emitiu TLR, TONS 4 barra 4 de 2021 e o 5 barra 4 de 2021, o 6 barra 4 de 2021, o 7 barra 4 de 2021, o 8 e o 9 barra 4 de 2021 com vigências a partir de 5 de março de 2021 em favor da Equatorial 4 e da Equatorial 6 e em desfavor claro da empresa da concessionária Mantiqueira. Diante da divergência entre as concessionárias, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade e a SFE, tendo aqui o Superintendente Tiacomo da SFE presente aqui no nosso auditório e acompanhando a reunião, instaurou o processo administrativo para apuração e concluiu pela responsabilidade da Mantiqueira expedindo o despacho número 2.344 de 4 de agosto de 2021 que ratificou os TLR emitidos pela ONS em favor da Equatorial 4 e da Equatorial 6 com pendências impeditivas de terceiro e em desfavor da Mantiqueira a partir de 5 de março de 2021. Em 18 de agosto de 2021, a Mantiqueira protocolou recurso administrativo em face desse despacho citado e esse recurso foi interposto tempestivamente. Na análise do recurso administrativo, a SFE concluiu por manter os termos do despacho em 27 de setembro de 2021, na 38ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria ao relatório. O vírus de sustentação oral será apresentado pelo senhor Vitor Sarmento de Mello, representante da Mantisqueira, transmissora de energia S.A. Bom dia, bom dia a todos, bom dia diretor relator, mais diretores da ANEL, bom dia secretário-geral, senhor procurador da ANEL, Estamos aqui hoje para falar sobre o recurso apresentado pela Mantisqueira em relação ao despacho 2344 de 2021 da SFE relacionado à emissão de termos de liberação de receita em favor da Equatorial apontando a Mantisqueira como responsável por tendências impeditivas de terceiros. contrato de concessão da Mantisqueira prevê a data de 4 de março de 2021 como a data de entrada em operação comercial das instalações. No dia 12 de março a Mantisqueira foi surpreendida pelo recebimento de uma notificação do ANS dando conta de que a Equatorial ingressou no dia 5 de março com pedido de emissão de TLR solicitando então a apresentação de informações por parte da Mantisqueira. Causou surpresa a Mantisqueira o recebimento desse ofício com esse pedido por parte da Equatorial porque em dezembro de 2020 portanto cerca de 3 meses antes da solicitação do TLR a Equatorial optou por desmobilizar as suas equipes das suas obras na subestação Presidente Juscelino conforme foi demonstrado no anexo 1 ao recurso objeto do presente processo e essa desmobilização aconteceu antes que as obras de responsabilidade exclusiva da Equatorial estivessem finalizadas na subestação Presidente Juscelino portanto causou bastante estranheza o recebimento dessa notificação mas de qualquer forma no dia 26 de março a Mantisqueira apresentou a sua manifestação ONS apresentando diversas pendências de responsabilidade da acessante nas obras da subestação Presidente Juscelino além dos atrasos de responsabilidade do IBAMA no processo de licenciamento ambiental do empreendimento atrasos esses que são objeto de um pleito específico da Mantisqueira junto ao anel de ajuste do cronograma de implantação do empreendimento conforme a gente vai detalhar um pouco mais à frente não obstante no dia 9 de abril de 21 o ONS optou por emitir os TLRs em favor da Equatorial informando que cabe ao ONS apenas verificar as datas previstas no contrato de concessão e os prazos para a emissão de TLRs previstos na resolução 905 de 2020 sendo de competência da ANEL análise de estudantes de responsabilidade ou a flexibilização da aplicação desses normativos portanto após um pleito da Mantisqueira no dia 31 de maio foi realizada de 21 foi realizada uma fiscalização remota por parte da ANEL por videoconferência sem que fosse possível acessar fisicamente as instalações da presidente Juscelino para que pudessem ser constatadas as pendências que ainda haviam naquela época de responsabilidade da Equatorial assim em 6 de agosto de 21 a SFE emitiu o despacho 2344 de 21 com base na nota técnica 62 de 2021 ratificando a emissão dos TLRs e é contra esse despacho que foi interposto o presente recurso e instaurado o presente processo administrativo uma vez que no entendimento da Mantiqueira a nota técnica da SFE deixou de considerar diversos fatos apontados pela Mantiqueira conforme vai ser demonstrado na sequência bom preliminarmente foi apresentado no recurso alegação relativa à excludente de responsabilidade da Mantiqueira pelo atraso na entrada em operação comercial das suas instalações essa excludente de responsabilidade é objeto de um pleito específico da Mantiqueira de ajuste de revisão do cronograma de implantação do empreendimento conforme prerrogativa contratual prevista na quinta subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão que estabelece expressamente que é prerrogativa que no caso de violação de marcos intermediários do cronograma de implantação motivado por atrasos de responsabilidade do órgão ambiental que o cronograma de implantação poderá ser ajustado e esse foi justamente o pleito que foi apresentado a ANEL e que caso tivesse sido analisado certamente seria acolhido e não haveria nenhum atraso no cronograma de implantação que pudesse ensejar a caracterização de uma pendência impeditiva de terceiro no caso a mantiqueira vale ressaltar que o risco do negócio de acordo com o próprio contrato de concessão ele é limitado ao prazo legal do órgão licenciador conforme previsto na linha M da cláusula décima sexta do contrato de concessão portanto a mantiqueira ela não pode suportar os ônus da emissão dos TLRs enquanto esse requerimento de ajuste do cronograma de implantação por excludente de responsabilidade não for devidamente apreciado pela ANEL sob pena de violação a princípios da razoabilidade da segurança jurídica princípios associados a boa regulação e última instância a própria legalidade dos atos da administração nota-se que não se quer impedir que a Equatorial receba receitas que eventualmente faça jus caso esteja efetivamente pronta para entrar em operação conforme alegou o que se pretende é que a ANEL caracterize essa pendência como sendo de natureza sistêmica até que aprecie o pleito que foi apresentado em relação ao ajuste do cronograma ocasião que a gente confia que a mantequeira confia que será mantida essa pendência como sendo de natureza sistêmica e há precedentes da ANEL relacionados no recurso de consideração de pendências de natureza sistêmica em hipóteses análogas ou similares a essa presente bom no mérito ficou demonstrado no recurso a existência de diversas pendências impeditivas próprias da Equatorial elas foram demonstradas cabalmente pela mantequeira mas infelizmente foram desconsideradas de forma não justificada pela análise realizada pela SFE podemos citar aqui rapidamente pendências associadas a conexão da malha de terra a conexão dos barramentos a rede de dutos a instalação do painel de interface e lançamento de cabos de interface a apresentação da lista de pontos para inclusão no sistema de supervisão e controle além da atualização de estudos de seletividade da proteção de barras havia pendências então foi demonstrada a existência de pendências associadas a todas essas atividades bom por fim vale registrar que ainda que o despacho 2344 venha a ser mantido que se admite para efeito de argumentação o fato é que a realização de eventuais descontos nas receitas da mantiqueira em razão da emissão desses TLRs ela está em contra suspensa por força de decisão judicial proferida nos autos do agravo de instrumento número 104 5426 traço 18 ponto 2021 ponto 4 ponto 01 ponto 000 proferida pelo vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desembargador federal Francisco de Assis Bet em 23 do 12 de 2021 bom portanto confia a mantiqueira que a sua preliminar será acolhida no sentido de não suportar os ônus da emissão desses TLRs em razão de pleito de excludente de responsabilidade enquanto esse pleito de excludente de responsabilidade consequente ajuste no seu cronograma não for devidamente apreciada pela ANEL atribuindo-se essa pendência uma natureza sistêmica sem prejuízo da análise das alegações de mérito associadas às pendências impeditivas próprias da acessante no caso a Equatorial muito obrigado a todos tenham um excelente dia até logo bom agradeço a sustentação oral realizada pelo senhor Vitor Sarmento de Mello representante da Mantiqueira Transmissora de Energia solicito agora a manifestação da Procuradoria Bom senhor diretor em relação a esse caso não houve uma consulta formal à Procuradoria então assim sendo a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria muito bem trata-se da análise de recurso administrativo da Mantiqueira em face do despacho número 2344 de 2021 emitido pela SFE que ratificou integralmente os TLRs emitidos pelo ONS em favor da Equatorial 4 e 6 com pendências impeditivas de terceiros em desfavor da empresa da Concessionária Mantiqueira a Equatorial 4 e 6 são acessantes da Mantiqueira na subestação 5345 KV Presidente Juscelino informaram que finalizaram suas atividades para integração das funções de transmissão sob suas responsabilidades mas a subestação sob responsabilidade da Mantiqueira não estava pronta para receber as instalações da Equatorial 4 e 6 por esse motivo requereram e o ONS emitiu os TLRs em favor delas da Equatorial 4 e 6 e em desfavor da Mantiqueira a Mantiqueira contesta a responsabilidade a ela atribuída pela não energização das funções de transmissão da Equatorial 4 e 6 segundo a Concessionária as pendências pela ausência de energização dessas funções de transmissão foram causadas pelas próprias concessionárias Equatorial 4 e 6 a Mantiqueira não reconhece as pendências a ela atribuídas a emissão do TLR com pendência impeditiva de terceiro tem como consequência o pagamento por parte do terceiro que ocasionou o impedimento da energização da instalação da RAP e das funções de transmissão durante o período do impedimento segundo a Mantiqueira somente para o período de 5 de março a 31 de julho de 2021 o montante a ser pago é da ordem de 92 milhões de reais e a cada mês que se passa adiciona-se a esse valor o montante de aproximadamente 20 milhões de acordo com a resolução normativa 905 de 8 de dezembro de 2020 a ANEL tem competência para anular revogar ou anular os termos de liberação emitidos pelo INES desta forma ao realizar a análise do processo a SFE decidiu pela emissão do despacho 2344 citado ratificar os TLEs emitidos pelo INES e em face desse despacho a Mantiqueira protocolou o recurso administrativo ora em análise eu passo a análise das contestações da Mantiqueira a concessionária Mantiqueira inicia sua contestação informando que os pedidos de TLEs surpreenderam a empresa uma vez que segundo ela as equipes de obra das transmissoras do grupo equatorial que trabalhava na subestação presidente o Celino iniciaram o processo de desmobilização antes de finalizar a interface das acessantes com as instalações da Mantiqueira no mérito apresentou as justificativas no recurso administrativo focando em três tópicos primeiro aspectos técnicos relativos à existência de pendências a serem solucionadas pela Equatorial segundo efeitos da pandemia de Covid de 2019 terceiro atrasos nos processos de licenciamento ambiental de responsabilidade do IBAMA sobre os dois últimos itens o dois e o três eu registro que está em análise na ANEL o processo administrativo número 48.500 004155 2020-62 que cuida de avaliar eventual excludente de responsabilidade da Mantiqueira no atraso para implementação do empreendimento em função da pandemia Covid-19 e do atraso na emissão da licença ambiental desta forma trato neste voto tão somente a contestação em relação ao item 1 relativo à existência de pendências a serem solucionadas pela Equatorial 4 e 6 segundo a Mantiqueira a seguir portanto analiso o item apresentado pela Concessionária Mantiqueira que ela julga pendência da Equatorial primeiro em relação à conexão da malha de terra a Mantiqueira afirma que concedeu autorização para a Equatorial 4 e 6 para a conexão da malha de terra em novembro de 2020 e que a malha que essa malha de terra da própria Mantiqueira estava pronta desde dezembro de 2020 adiciona que em junho de 2021 a Equatorial 4 e 6 realizavam obras de escavação de valas para o lançamento de cabos e execução de soldas exotérmicas de interligação com a malha de terra da Mantiqueira e somente em julho de 2021 essa malha foi concluída a Mantiqueira mostra com registros fotográficos as valas abertas para a conexão com a malha de terra o trabalho de fechamento delas ao final de junho e o término do serviço da Equatorial 4 e da Equatorial 6 no início de julho de 2021 a SFE mostra que a Mantiqueira recebeu laudos oficiais que confirmaram que as medições de malha de terra da acessante estavam adequadas no entanto não deu aval para a interligação das duas concessionárias Equatorial 4 e 6 desta forma minha conclusão é que as obras da Equatorial 4 e 6 apresentadas pela Mantiqueira nos registros fotográficos de junho de 2020 eram tão somente para realizar a interligação entre a malha de terra da Equatorial 4 e 6 com os registros que os registros mostram que já estavam prontas com a malha de terra da Mantiqueira no processo de fiscalização conduzido pela SFE não foi encontrado qualquer documento da Mantiqueira liberando a finalização dos trabalhos de interface pela Equatorial o que ocorreu somente após a fiscalização da ANEL quanto a conexão dos barramentos a Mantiqueira afirma que seus barramentos estavam prontos desde fevereiro de 2021 antes da data prevista para operação constante no contrato de concessão dessa forma no seu entendimento se existiam pendências para a conexão a partir da data dessa data de fevereiro de 2021 essas eram da Equatorial e não da Mantiqueira a SFE após fiscalização em loco concluiu que os barramentos da Equatorial estavam concluídos e prontos para a conexão em outubro de 2020 no entanto nesse período a Mantiqueira ainda não havia finalizado seu barramento o que ocorreu somente em fevereiro de 2021 a SFE também argumenta que cabia a Mantiqueira informar as acessantes quando o seu barramento estivesse finalizado para que elas pudessem realizar a conexão contudo a Mantiqueira não procedeu a essa informação para a Equatorial na minha avaliação trata-se de um item de complexa avaliação no processo a difícil análise de tratamento da informação entre acessada e acessante que deve ser avaliada por meio de documentos a ANEL tampouco outra instituição acompanha o dia a dia da obra em loco desta forma o processo administrativo deve buscar o máximo de evidências possíveis para caracterizar a responsabilidade pela falha de acesso seja da Equatorial a Subestação 4 e 6 a Subestação Presidente Juscelino no tempo requerido nessa análise de evidências minha conclusão é de que a SFE conseguiu demonstrar que houve erro ou ao menos uma lacuna da Mantiqueira no processo estando os barramentos da Equatorial 4 e 6 prontos a Mantiqueira deveria ter informado as acessantes quando seu barramento estivesse finalizado para que elas pudessem realizar a conexão é sabido que o acesso em uma subestação quando ambos acessantes e acessada estão em processo de obra conduz inevitavelmente a um relacionamento e convívio de todos com implicações técnicas e comerciais neste caso como a SFE demonstrou que os barramentos da Equatorial estavam concluídos e prontos para a conexão em outubro de 2020 uma comunicação melhor realizada entre a Mantiqueira e a Equatorial para a conexão desses barramentos teria evitado a discussão desse item neste processo administrativo quanto a rede de dutos a Mantiqueira afirma que informou a Equatorial em dezembro de 2020 que a rede de dutos poderia começar a ser implantada a execução da rede de dutos tinha como objetivo interligar a caixa de distribuição o quadro de distribuição de alimentação o QDA a casa de comando da Mantiqueira a Mantiqueira também mostra que em fevereiro de 2021 questionou a Equatorial quanto a condução do banco de dutos para a interligação do QDA sinalizando inclusive que as escavações por extras realizadas já impactavam no desenvolvimento das atividades de campo da Mantiqueira contudo a SFE apresenta em sua fiscalização que no final de janeiro de 2021 a Mantiqueira comunicou que um trecho da área estava com a liberação pendente pois ela estava lançando cabos na entrada da casa e que portanto a área estaria liberada somente em 6 de fevereiro de 2021 para a Equatorial seguir com as atividades da rede de dutos a Equatorial respondeu que prosseguiria com a rede de dutos a partir da data informada pela Mantiqueira finalizando tal rede em 26 de fevereiro de 2021 após a liberação da construção a própria Mantiqueira em carta carta para anel após a fiscalização da SFE confirmou que para evitar que houvesse interferências entre obras requereu que a execução da rede de dutos fosse realizada em consenso com a Equatorial acordando em campo o melhor cronograma para a sua execução desta forma não consigo concluir com base na documentação juntada aos atos que a pendência impeditiva que a pendência impeditiva contra este item foi da Equatorial quanto a instalação do painel de interface e lançamento de cabos de interface no tópico instalação do painel e lançamento de cabos de interface a Mantiqueira alega que a localização do painel da casa de comando era de conhecimento da Equatorial desde dezembro de 2020 ademais a Mantiqueira mostra que os serviços de instalação do painel de interface e lançamento de cabos foram realizados pela Equatorial nos meses de junho e julho sendo finalizado em 22 de julho de 2021 completo afirmando que a casa de comando da Mantiqueira já estava apta para receber o painel e os cabos de interface desde novembro de 2020 e a Equatorial permaneceu inerte em dar andamento às atividades de sua responsabilidade entretanto a SFE mostra com documentos que a Equatorial solicitou a Mantiqueira em 15 de dezembro de 2020 uma posição sobre a localização sobre a locação do painel de interface que já havia sido inspecionado em fábrica em julho junho de 2020 e entregue em obra em agosto de 2020 em resposta a Mantiqueira informou que o projeto executivo ainda estava em revisão e que repassaria a informação quando estivesse pronto somente em 15 de abril de 2021 a Mantiqueira enviou o projeto de locação dos painéis e informação dos pontos de conexão considerando todas as informações prestadas nesse processo administrativo pela Mantiqueira e a Equatorial concluo que novamente faltou comunicação entre as empresas e aqui faço uma referência que causa surpresa o fato dessas concessionárias após tantos anos de atuação no setor elétrico e acostumados a realizar obras com múltiplos atores envolvidos deixarem a situação chegar ao ponto de não conseguirem se comunicar de modo adequado todas estão realizando investimentos vultosos e terão o retorno adequado para eles por esse motivo e pelo profissionalismo que a Equatorial e a Mantiqueira possuem não esperava que a diretoria da ANEL tivesse que julgar um processo administrativo para apontar responsabilidades em tantos tópicos relacionados a má comunicação entre as empresas nesse tópico específico instalação do painel de interface lançamento de cabos de interface minha conclusão é que a Mantiqueira não estava preparada para receber a interface da Equatorial ou se estava não comunicou seu acessante de forma clara na minha leitura do processo os serviços de instalação de painel de interface lançamento de cabos que a Mantiqueira mostra que foram realizadas pela Equatorial nos meses de junho e julho de 2021 somente foram nessa data porque a Mantiqueira não informou corretamente a concessionária Equatorial quanto à lista de pontos para a inclusão no sistema de supervisão e controle o SSC a SFA afirma que a lista de pontos para a inclusão no SSC é utilizada apenas quando da energização em conjunto acessada acessante ou seja na integração das proteções portanto ela não caracteriza uma pendência impeditiva da Equatorial por outro lado a Mantiqueira no recurso administrativo indica que somente após a emissão dos TLR quando a Mantiqueira sinalizou essa pendência ao NS a Equatorial apresentou retorno quanto à solicitação e realizou o envio da lista de pontos que foi aprovada em 30 de abril de 2021 continua argumentando a Mantiqueira que mesmo após a aprovação da lista de pontos permaneceram pendências da Equatorial que ao contrário do entendimento da SFE independem da integração das proteções acessantes e acessadas entretanto em que pese essas justificativas da Mantiqueira no cenário de disponibilização apenas das instalações da Equatorial esta lista de pontos para inclusão no SSC não é utilizada e não foi cobrada pelo ONS nos testes realizados anteriormente à emissão dos TLR ademais a SFE verificou que a Mantiqueira confirmou por meio da carta 204 2021 o envio da Equatorial de uma primeira versão da lista em janeiro de 2021 em que a acessada deu retorno ao início de fevereiro de 2021 com o envio de sua listagem padrão de lista de pontos para acessantes solicitando o preenchimento da listagem para que pudesse dar continuidade a análise dos pontos a serem distribuídos para o sistema aberto de gerenciamento de energia supervisório da Mantiqueira quanto à atualização dos estudos de seletividade de proteção de barras tal como a divergência apresentada pela Mantiqueira em relação à lista de pontos para inclusão no SSC a SFE constatou que a atualização dos estudos de seletividade da proteção de barras pode ser considerada dependência impeditiva da Equatorial diante do estágio de desenvolvimento das obras da Mantiqueira a SFE mostra que a revisão do estudo de seletividade é utilizada apenas quando da energização do conjunto acessado acessante isto é na integração das proteções e que dessa forma no cenário de disponibilização apenas das instalações da Equatorial o estudo de seletividade de barra não é utilizado por isso que não foi cobrado pelo ONS nos testes de realização realizados anteriormente à emissão do TLR entretanto a Mantiqueira entende que a Equatorial deveria proceder com a atualização dos estudos de seletividade da proteção de barras anteriormente à emissão dos estudos pré-operacionais por parte do ONS na avaliação da Mantiqueira os estudos pré-operacionais em nada impacta na atualização dos estudos de seletividade da proteção de barras do setor 500KV da subestação Juscelino do presidente Juscelino que possam demandar ajustes pelos equipamentos da Equatorial finalmente a Mantiqueira mostra que em 1º de junho de 2021 um dia após a fiscalização da SFE a Equatorial encaminhou para análise da Mantiqueira os estudos de seletividade revisados ainda que sem a emissão dos estudos pré-operacionais por parte do ONS em avaliação do processo é que somente em 29 de abril de 2021 a Mantiqueira enviou o estudo de seletividade para a revisão da Equatorial desta forma entendo que esse foi o motivo da Equatorial ter enviado a revisão deste estudo somente em 1º de junho de 2021 como pontuou a Mantiqueira ademais a Equatorial destaca que no caso do estudo de seletividade como a Mantiqueira ainda não fez o seu comissionamento possivelmente este documento ainda irá sofrer revisões adicionais desta forma entendo que não há comprovada a pendência própria da Equatorial neste item em relação às conclusões após a análise de cada item do recurso administrativo concluo que a pendência da Mantiqueira impediram as pendências da Mantiqueira impediram que a Equatorial 4 e 6 acessassem a subestação 500 barra 345 KV da subestação Presidente Juscelino a Equatorial 4 e 6 finalizaram suas atividades para integração das funções de transmissão sob suas responsabilidades porém não o fizeram em função da Mantiqueira não ter finalizado suas obras suas instalações a tempo ou não ter realizado a comunicação adequada com os acessantes para a finalização do acesso ao contrário do alegado pela Mantiqueira no recurso administrativo não encontrei nesse processo nenhum item nos tópicos trazidos na peça recursal que comprovem que a Equatorial 4 e 6 possuíam pendências próprias desse processo de integração em relação ao efeito suspensivo como mencionado neste voto está em instrução na ANEL processo administrativo 48500 0041 55 2020 62 que cuida de avaliar eventual excludente de responsabilidade da Mantiqueira no atraso para implementação do empreendimento em função da pandemia Covid-19 e do atraso da emissão de licença ambiental desta forma a depender da decisão a ser emitida pela ANEL naquele processo administrativo a possibilidade da Mantiqueira não ser responsabilizada pelo atraso na implantação da substração presidente Juscelino se não for responsabilidade responsabilizada pelo atraso e aqui trato como uma hipótese a Mantiqueira também não deve ser a responsável pelo pagamento dos TLRs emitidos pelo ONS em favor da Equatorial 4 e 6 nesta hipótese as concessionárias Equatorial 4 e 6 teriam direito ao recebimento de suas receitas porém o pagamento não seria realizado pela Mantiqueira mas pelos usuários da rede básica desta forma apesar de concluir que as instalações da Equatorial 4 e 6 estavam aptas para o acesso à substração presidente Juscelino e que só não o fizeram por pendência da Mantiqueira entendo que não devemos cobrar da Mantiqueira os valores relacionados aos TLRs até que a ANEL julgue o processo que trata de seu eventual excludente de responsabilidade assim avalio que cautelarmente a ANEL deve determinar ao ONS que suspenda os pagamentos a serem realizados pela Mantiqueira em função dos TLRs emitidos até que a ANEL decida sobre o pedido de excludente de responsabilidade da concessionária constante do processo administrativo citado por fim faço o registro da ação judicial número que consta aqui no voto impetrada pela Mantiqueira em face da ANEL por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de 23 de dezembro de 2021 foi deferido aspas o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que até a decisão final do processo esse citado anteriormente a ANEL se abstenha de efetuar descontos sobre as receitas do agravante ou qualquer penalidade administrativa relacionada àquele processo administrativo desta forma o encaminhamento dado neste voto vai ao encontro da decisão judicial conseguida pela Mantiqueira uma vez que os descontos da receita da Mantiqueira dessa concessionária por conta dos TLRs irão ocorrer após a decisão da ANEL no processo administrativo citado e somente na hipótese de não ser reconhecido ou ser parcialmente reconhecido o pedido de excludente de responsabilidade realizado pela concessionária passo ao dispositivo diante do exposto de que consta do processo número 48.500 0.025 71.2021 15 eu voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Mantiqueira transmissora de energia SA em face do despacho número 2344 barra 2021 emitido pela SFE que ratificou integralmente os termos de liberação de receita emitidos pelo ONS em favor das duas concessionárias equatorial 4 e 6 com pendências impeditivas de terceira em favor da requerente determinar determinar a ONS que suspenda os pagamentos a serem realizados pela Mantiqueira transmissora de energia SA em função dos TLEs emitidos até decisão da ANEL sobre o pedido de excludente de responsabilidade da concessionária constante no processo administrativo número 48.500 0.4155 2020 62 é o voto Em discussão Bom, aqui a gente tem a análise do recurso da Mantiqueira que questiona a emissão do TLE em favor da equatorial transmissora com pendência impeditiva de terceiro conforme bem colocou o diretor nesse voto extenso denso muito bem feito e diante do resultado da fiscalização da SFE e da própria explicação trazida pelo diretor Elvio o mérito em relação a essas emissões dos TLEs ela está fundamentado e também o impasse entre a equatorial e a Mantiqueira está esclarecido então conforme ficou comprovado aqui são improcedentes esses argumentos da Mantiqueira quanto as supostas pendências impeditivas próprias da equatorial ficando aí mantidos os TLRs emitidos pelo próprio ANS acho que sendo ratificados esses TLRs então resta agora a gente definir quem será o responsável pelo ônus do pagamento equatorial e aí no caso em questão como foi abordado na própria sustentação oral trazida pelo representante da Mantiqueira no âmbito de outro processo existe o pleito excludente de responsabilidade para a alteração do cronograma do empreendimento e ainda existe decisão judicial que determinou a abstenção da ANEL para efetuar esses descontos sobre as receitas da empresa até a decisão administrativa do excludente de responsabilidade e aí dessa forma o segundo encaminhamento que foi trazido aqui no dispositivo trazido pelo diretor Elvio de suspender os pagamentos até a decisão do excludente ele já tem o seu resultado decorrente da decisão do judiciário então no entendimento esse segundo encaminhamento ele só é possível em decorrência da decisão judicial caso contrário poderia ter até uma avaliação distinta da que foi apresentada e aí eu queria compreender aqui do diretor Elvio se ele entende da mesma maneira se o dispositivo aqui trazido ele vem por causa da decisão judicial acho que essa é a única questão que eu tenho em relação ao voto diretor é o meu entendimento na verdade eu apenas estou aqui confirmando e ratificando o cumprimento da decisão judicial perfeito então só para ficar claro se houvesse um recurso a essa decisão judicial e se ela fosse se ela caísse antes até da decisão do pleito de excludente isso não estaria determinado exatamente nós teríamos aqui teríamos que aguardar obviamente a decisão que a decisão em relação a outro processo poderia ser favorável ou não a mantiqueira doutora Elisa só acho que tem um ponto que às vezes as discussões no tocante a esses atrasos de obra elas geralmente elas chegam na justiça doutora Elfio e às vezes chegam sem devido a complexidade que é o setor elétrico brasileiro sobretudo nesse emaranhado de complementariedade que é transmissão geração distribuição às vezes o judiciário toma algumas decisões sem conhecer do arcabouço completo e de entender como funciona o setor elétrico agora o que eu não acho justo é porque todos os agentes do setor elétrico brasileiro conhecem e entendem o regulamento entendem o mecanismo e a dinâmica do setor elétrico que é muito própria só que no final dessa cadeia toda tem a dona Maria e o seu José para pagar a conta me parece um pouco injusto para não dizer desleal fazer com que a Maria e o seu José pague uma conta de algo que não existe de algo que não foi entregue de algo que não está sendo entregue isso é um pouco assim isso para mim soa um pouco mal né qualquer decisão que a gente vai tomar a gente sempre tem que pensar nisso porque talvez esteja aí o princípio do equilíbrio agora é razoável a gente pensar o seguinte se eu não estou entregando porque que eu devo receber e se eu estou alegando que eu vou atrasar a entrega meu querido você recebe quando entregar e cumpra as penalidades contratuais que estavam ali endereçadas quando se participou de um edital quando se participou de um leilão agora tentar subterfúgios processuais tentar caminhos que simplesmente procuram se agarrar em alguma pendência de um terceiro ou uma própria pendência do sistema para se livrar das suas responsabilidades não é algo muito adequado eu tenho dificuldade de lidar com isso porque todo mundo tenta isso no setor elétrico porque é mais ou menos o conceito de eu socializo custo e otimizo ganhos como isso aqui é algo que vai ser pago por todas as donas marias e todos os seus joãos e todos os seus josés eles não vão sentir então doutor elve me dá isso aí pelo amor de deus porque é a sobrevivência da minha empresa mas esquece que isso é uma relação contratual que tem um consumidor do lado e tem um agente de outro um entrega o produto e outro paga a conta em lugar algum do mundo eu consigo enxergar isso como razoável não entregar e querer que pague a conta imagina o supermercado chega na casa da doutora Elisa com a fatura e ela diz assim mas a compra não chegou não mas é porque eu tive um problema do carro no meio do caminho ele vai chegar daqui a 30 dias mas a senhora tem que pagar agora é o que a gente recorrentemente ver aqui no setor elétrico brasileiro eu digo que não é razoável mas veja bem nós tivemos um caso de Risoleta Neves em que a justiça brasileira determinou que o consumidor continuasse pagando porque no fundo no fundo é o consumidor porque se está dentro do MRE no fundo essa conta é paga pelo consumidor determinou que o consumidor continuasse pagando por uma usina que não existe mais sendo que tem um causador vou usar a palavra do sumiço da usina talvez não seja a palavra correta porque ali a tragédia levou a usina embora mas o fato é simples a usina existe a usina não existe se a usina não existe e não está operando por que ela tem que receber por que o consumidor que não tem nada a ver com isso tem que continuar pagando mas recorrentemente a gente vê isso aqui essas aberrações vindo para análise e deliberação desse colegiado algumas talvez até mereçam prosperar outras não e no momento doutora Elisa eu aqui adianto o acompanhamento no caso aqui concreto do doutor Elvio a parte da excludente está sob nossa relatoria e logo logo estará sendo trazida para este colegiado então adianto desde já o meu entendimento em acompanhar o pronunciamento e o voto do relator diretor Elisa se você me permite só uma observação em função da sua observação bastante pertinente em relação ao segundo item do dispositivo aqui parece que você tem razão porque existe uma decisão judicial então não cabe a diretoria da ANEL determinar a ONS que suspenda porque o judiciário já o fez então aqui eu gostaria de sugerir aqui uma alteração desse manter o item B mas apenas para informar que há um processo há um processo ainda em discussão e que precisa ser nós precisamos aguardar a deliberação em relação a esse processo de excludente não é porque eu estou determinando algo que já foi decidido pelo judiciário mas doutora Elf existiria erro no dispositivo se nós estivéssemos indo contra a decisão do judiciário aí ela teria equívoco agora o fato eu tenho uma observação em relação a isso a minha única preocupação concordo com o diretor Efraim a gente está concordando com o judiciário então o resultado é o mesmo mas a minha única preocupação em manter o item B é caso essa liminar seja caçada na justiça e a gente mantenha aqui uma decisão administrativa pois é doutora Elisa mas se essa decisão for caçada na justiça a decisão é judicial ok se ela for caçada na justiça ela também terá que caçar uma decisão da ANEL em processo paralelo entendeu é por isso que eu digo hoje a instrução do processo ela traz se a justiça determinou suspender os pagamentos pela mantiqueira se essa liminar ocasionalmente cair ela for caçada nós administrativamente ao estabelecer o item B nós estamos dizendo que a mantiqueira também não deve pagar a inscrição ao ONS exatamente administrativamente a gente mantém uma decisão que a justiça eventualmente já mas é o que eu estou falando doutora Elisa eu acho que o doutor Ramalho pode até me complementar aqui o que que acontece nós temos a nossa autonomia e nossa independência das nossas decisões o que que eu quero dizer com isso a justiça pode determinar lá e nós aqui também podemos determinar aqui independente da decisão da justiça se ele derrubar a decisão da justiça ok mas ele ainda tem uma outra decisão a ser enfrentada que é a decisão do regulador então não há nada que contraponha uma decisão a outra pelo contrário a gente só está aqui reafirmando o entendimento do regulador com relação ao cumprimento contratual não perfeito isso aí eu concordo ponto é que se não houvesse essa decisão judicial nós inclusive poderíamos ter uma avaliação distinta a que está sendo trazida no caso dessa suspensão de pagamento do TLR esse é o único ponto se a gente aqui está entendendo temos a convicção de que tem que ser suspenso até a decisão do outro processo do processo de escudente de responsabilidade ok mas se a gente está tomando essa decisão baseada numa decisão judicial a gente pode ter um problema administrativo é só isso que eu trouxe para letrar podemos ouvir mesmo antes do Eduardo do procurador substituto eu talvez o que está me ocorrendo aqui que talvez nós pudéssemos alterar diretor e aí lógico respeitando o desconhecimento que tenho da questão jurídica mas alguma coisa do tipo até decisão da ANEL sobre o pedido de escudente de responsabilidade constante do processo que é o processo citado o INS deve manter suspensos os pagamentos a serem realizados pela mantequeira em função dos TLRs emitidos à luz da decisão judicial pois é mas aí doutor é o que eu falo a nossa decisão ela não precisa estar atrelada à decisão judicial só se nós fundamentarmos Elisa que a gente está acompanhando uma decisão judicial o que eu estou vendo da instrução do voto até que ela independe a decisão judicial ela é auto aplicada exato estou querendo dizer o seguinte se a gente deixar esse dispositivo no nosso voto esquece decisão judicial nós estamos concordando no mérito e que os TLRs tem que ser suspenso de pagamento até a decisão do processo de escudente de responsabilidade exatamente isso ótimo mas a questão é nós temos convicção de que tem que ser suspenso até a decisão do processo de escudente de responsabilidade que pode eventualmente ter o seu rito próprio tem um tempo próprio para ocorrer o ponto é concordamos na forma entendemos que a gente não tem que se vincular à justiça as decisões judiciais elas são auto aplicáveis e tem que ser cumpridas o ponto principal é no mérito concordamos com isso ou pode existir uma decisão distinta no que se refere a essa suspensão por exemplo nós mantermos o pagamento pela mantiqueira e quando tiver a decisão em relação a esse processo nós faríamos uma recontabilização se fosse favorável a mantiqueira é claro que aqui não cabe essa decisão porque tem uma decisão judicial me parece então acho que não caberia essa forma de proceder aqui mas de qualquer forma eu entendia qual é o argumento da diretora Elisa e uma outra pergunta ele solicitou isso em sede de cautelar sim e tem fumaça do bom direito nesse aspecto da demora do processo de excludente de responsabilidade perdão ele faz menção a isso no processo mas ele não faz uma solicitação cautelar nós que estamos aqui tomando a decisão aqui assim eu vejo que o item D a gente só decidiria se a gente concordar no mérito de que tem que ser suspenso o pagamento do TLR pois é a gente vem com a fundamentação isso que é um ponto importante a gente vem com a fundamentação e tem e tem a concordância do relator no sentido que a própria SFE diante da discussão entre as partes ela abriu um processo de fiscalização e ao abrir o processo de fiscalização concluiu pela manutenção da suspensão dos TLRs ou seja independente de qualquer decisão judicial ou não é uma questão regulatória e que a gente está vindo aqui se fundamentando nisso aí nós temos contestação da mantiqueira nós temos a questão da equatorial 4 e 6 nós temos a questão da decisão judicial mas a questão é que substanciado aqui dentro do processo nós temos condições de manter independente da decisão judicial nós estaríamos seguindo o nosso rito próprio até porque a decisão ela não atribuiu a esse processo nada a decisão ela atribui ao processo excludente ela vem para cá a decisão judicial ela apenas é um fundamento que corroborou com o entendimento que o relator está trazendo é o que eu estou entendendo é isso mesmo diretor Efraim o que eu estou defendendo aqui é que haja a suspensão do pagamento pela mantiqueira independente da decisão existe um outro processo que ainda será julgado e se nós se nós impusermos o pagamento pela mantiqueira e houver uma reversão lá na frente nós estamos causando um risco para a mantiqueira que estaria pagando algo que depois nós decidimos que não caberia ter pago por outro lado existe uma decisão judicial que impede que suspende esse pagamento a única coisa que me chamou atenção quando a diretora Elisa muito bem apontou a questão da decisão judicial é que eu estou incomodado em determinar algo que já foi determinado pelo judiciário é a única ressalva que eu faço nesse dispositivo que eu mesmo coloquei mas estou aqui revendo por conta ou reavaliando por conta da observação da diretora Elisa é que aí doutora eu vejo o que eu coloco não é só a decisão da justiça a decisão da nossa casa também corrobora com isso com relação à determinação que é a própria determinação da própria SFE então o que acontece e ao analisar e é que eu não estou me atrelando à decisão da justiça muito menos à decisão da SFE porque o colegiado é soberano nesse ponto o que eu estou dizendo é o seguinte é que os elementos são robustos o suficiente e que corroboram com o entendimento da SFE e que corroboram com o entendimento da justiça a decisão da justiça ela será dada cabo no processo de excludente a processo que tratar da excludente responsabilidade ali ela vai dar uma curva ali ela ela encerra a determinação judicial se mantermos a excludente ou se negarmos a excludente o que também dará cabo a decisão hora proferida sobre sua relatoria hoje então eu entendo que esse é o ponto que a gente não pode em momento algum confundir uma coisa com a outra de achar que a gente está na dependência da decisão judicial não ok eu entendi eu não tenho essa confusão de estarmos dependentes da decisão judicial eu estou colocando senões dada a decisão que vamos tomar aqui por exemplo se o processo administrativo for resolvido em breve e a decisão judicial mantida não temos problema algum se a gente tem ali uma se essa eliminada da justiça cai qual seria se a gente não tivesse decisão nenhuma administrativa qual seria a consequência nós deveria a mantiqueira deveria iniciar os pagamentos ao IMS perfeito o que a gente está dizendo é o seguinte se essa decisão judicial cair a nossa decisão de agora ela está dando uma cautelar para a mantiqueira para que ela não pague os CLRs ao IMS até a decisão do processo excludente é só para deixar claro que é isso que a gente está decidindo aqui e a questão é concordamos com isso a gente tem que dar essa cautelar é isso que eu entendo doutor Elisa eu estou entendendo que tanto a SFE tem esse entendimento quanto o relator tem esse entendimento aí vem a primeira pergunta caiu a decisão da justiça caiu a eliminar a decisão está mantida pela casa o que caberá eu não tenho convicção eu não tenho convicção porque assim se é em sede ainda que não que a gente possa decidir cautelar sem ter sido pedido pelo agente a gente está falando que tem que ter uma fumaça do bom direito perigo da demora aqui ainda que ele faça o pagamento de DLR se a decisão do processo seguinte for para que de fato a gente reconheça excludente de responsabilidade e ele não tenha que pagar a gente consegue devolver na própria aplicação da transmissão então não tem esses requisitos aí que impeçam que a gente devolva esse recurso ao agente caso seja a decisão na análise de excludente de responsabilidade eu estou entendendo diretor Elisa que o que você coloca aqui como não houve aqui a discussão quanto a existência das condições para se aprovar ou se conceder aí uma cautelar nós não deveríamos ter esse encaminhamento aqui não suspenderíamos por nossa decisão mas a suspensão é por conta da decisão judicial mas aí é o que eu digo doutor Elisa é o que eu volto a falar a cautelar ela pode ser dada até de ofício é uma prerrogativa que o regulador tem é uma prerrogativa que esse colegiado possui e a análise da fumaça do bom direito da fumaça do bom direito e do perigo da demora e também da reversibilidade da decisão também é do colegiado entendo o seguinte se a gente vai falar em fumaça do bom direito vamos fazer uma reflexão aqui há o processo que garanta o recebimento a linha não está pronta essa é a discussão o objeto contratado não está ali à disposição então assim eu não vejo racionalidade alguma que não exista ali pelo menos um sentimento de direito de não haver pagamento daquilo que não foi entregue agora vamos pensar em perigo da demora né vamos pensar em perigo da demora se por um lado a gente tem que um lado não pode pagar por que isso vai prejudicar por que que o outro pode receber ou não receber se isso também então para mim se anula reversibilidade da decisão é possível a qualquer tempo isso é então eu digo assim a decisão que ora nós vamos aqui tomar em que pese se em sede de cautelar ou não o que a gente tem que observar é os fatos o que que aconteceu cumpriu não cumpriu se não cumpriu nós precisamos tomar uma decisão e aí a justiça está lá tomou uma decisão ok a justiça tomou uma decisão ela vincula o processo de excludente podemos tomar uma decisão no sentido de determinar podemos a competência é nossa até porque a decisão judicial não nos impediu disso a única decisão judicial que nós temos é que é o seguinte dá suspenso o pagamento até a decisão da excludente ok nós vamos julgar a excludente vamos dar cabo e ela nem diz que é para ser sim ou não a decisão é nossa e a justiça sempre nos respeitou nisso o máximo que a justiça pede é a celeridade e ela diz o seguinte ok suspenda até a decisão do processo de excludente que está para o colegiado da anel julgar então eu digo assim nós estamos aqui com um paralelo perfeitamente possível se foi pedido cautelar ou não foi pedido é possível ser tomada essa decisão hoje ela não é não seria uma decisão nem de longe ilegal então assim eu faço essas ponderações porque de certa forma e eu sempre defendi que esse colegiado não pode estar refém em momento algum e não é uma crítica eu compreendi completamente a preocupação da doutora Elisa e acho que tem a beleza de a gente discutir aqui esse é o espírito do colegiado mas o que eu digo assim existe uma independência do regulador brasileiro e ele precisa ter essa independência reafirmada a todo momento e essa independência é tão grande que se você observa que o judiciário já tem se comprometido com isso então nós de certa forma vamos estar tomando uma decisão com competência conferida por lei a nós e nós vamos entregar um produto à sociedade lá na frente se nós decidimos diferente recontabiliza se reajusta os pagamentos e vida que segue agora nós cumprimos a nossa decisão eu concordo eu concordo com o o que foi dito aqui na sua fala a gente pode decidir cancelarmente de ofício isso aí é claro que podemos a gente tem no âmbito administrativo a gente tem competência para decidir o que a gente entender que é o correto e nos desvincular do judiciário como eu disse decisão judicial a gente só cumpre então a gente vai cumprir o que eu estou falando é que a gente está a primeira pergunta que eu fiz para o diretor Elvio foi se a motivação pela inclusão do dispositivo B foi por causa da decisão judicial e pelo que eu compreendi da resposta foi que sim se for por esta razão a gente está expandindo uma decisão judicial para também uma decisão administrativa porque se essa decisão judicial cair essa decisão ela está mantida administrativamente esse é um ponto nós concordamos com isso eu não vejo fumaça do bom direito e não vejo perigo da demora para decidirmos isso aqui neste momento concordo com tudo que está escrito no voto do diretor Elvio e se a motivação de fato do item B foi para reforçar o que foi definido pela justiça eu acho que a gente pode até criar uma situação no futuro se essa decisão vier a cair se ela não cair a gente vai decidir administrativamente vida que segue vai ter novos efeitos então a minha preocupação foi isso se a gente entende que no mérito a gente tem que dar essa cautelar ok é que eu não tenho convicção que a gente tem que dar administrativamente judicialmente vida que segue cumprimos decisão então é mais nesse sentido acho que o procurador Eduardo ele estava querendo se manifestar pelo que eu entendi não sei se querendo ou incitado a se manifestar querendo é poder né mas eu vou eu vou só falar algumas coisas eu acho que a doutora Elisa colocou bem o problema né porque se a gente a NEL pode decidir realmente pode dar uma cautelar independente da decisão judiciária independente até de ter ação judicial a NEL poderia ter dado essa cautelar suspendendo os descontos até a decisão do processo que está discutindo a excludente a questão é que quando a gente decide administrativamente também né mesmo que eu caça lá eliminar e vai ser difícil caçar se tiver dado uma decisão administrativa porque até eu vou ter que demonstrar o interesse né porque se a própria a NEL está dizendo que é para suspender até a decisão do processo de exclusão de responsabilidade por que que o judiciário faria isso né porque se você já deu essa decisão administrativa por que que eu vou rever a minha decisão então assim essa eliminar ela pode cair por são duas situações em que essa eliminar pode cair uma é esperar a decisão do processo excludente e a outra é a gente recorrer dela e conseguir uma uma reconsideração ou até uma suspensão de eliminar essa é uma possibilidade agora na medida que administrativamente a ANEL concorda com a decisão do judiciário né e ela mesma está por esponte própria uma decisão administrativa entendendo que não deve haver o desconto né aí a gente caminharia para um que o nosso recurso a decisão eliminar ele perderia muita força né porque justamente a ANEL já teria dado administrativamente aquilo que o judiciário também deu entendeu então é só essa diferença a ANEL pode acho que é na prerrogativa do colegiado né da ANEL concordar com a decisão que foi dada pela justiça e ela mesmo dá uma decisão sua administrativa no mesmo sentido e eu acho que é isso que a diretora Elisa colocou né e é isso que está sendo discutido é só para pontuar essas questões eu vou agradecer aqui ao procurador Eduardo porque eu entendi desculpe diretor Elisa só eu entendi exatamente o que o procurador coloca e vai ao encontro dos argumentos trazidos pela diretora Elisa nós estamos convencidos eu como relator estou convencido de que deveria suspender efetivamente administrativamente mas eu também tenho que reconhecer que esse esse tópico embora eu tenha essa convicção ele não está devidamente explorado no voto quanto ao as condições que são postas para a concessão de cautelar então em vista disso diretor Elisa diretor Efraim e com o devido respeito às posições de cada um eu gostaria de retirar o processo da pauta para poder avaliar esse ponto especificamente perfeito o processo retirado de pauta próximo item último item da pauta número 11 processo 48500 2382 2020 53 recurso administrativo interposto pela âmbar energia limitada e faz despacho número 1970 de 2021 emitido pela superintendência de regulação de serviços de geração srg que revisou o custo variável unitário cvo da usina termoelétrica UTE Cuiabá diretor relator Elvio Neves Guerra e há um pedido de sustentação oral diretor Elisa diretor Efraim esse processo ele estava está no bloco perdão estava no bloco foi destacado por conta do pedido de sustentação então eu vou pedir aqui a licença para dispensar a leitura do relatório e nós passarmos diretamente a sustentação oral porque esse voto estava disponível para conhecimento público desde a última quinta-feira portanto eu vou dispensar a leitura se for assim permitido pela diretora Elisa pelo diretor Efraim eu vou dispensar a leitura do relatório bom a sustentação oral será apresentado pelo senhor André Serrão Borges de Sampaio representante da AMBA Energia Litera senhor diretor geral senhor diretor relator senhora diretora senhores diretores cuida-se do item 11 da pauta da diretoria da ANEL que figurou no bloco da pauta em verdade fundamentalmente trata-se de recurso administrativo interposto contra o despacho 1970 da SRG dessa ANEL fundamentalmente o despacho alegou exposta impossibilidade de revisão de custos fixos incorporados conforme a portaria 5 de 2021 ao CVU da UTE Cuiabá fundamentalmente se alega portanto que seria impossível revisitar estes custos seria impossível um agente corrigir erros suprir eventuais omissões ou suprir ainda eventuais falhas ou imprecisões nessa declaração de custos fixos não nos parece que isso seja contudo vedado quer pela antiga portaria 504 de 2018 quer pela própria portaria número 5 de 2021 fundamentalmente o que opera aqui é ao contrário o princípio da primazia da realidade no direito administrativo que exige que a diagnose da administração especialmente em matéria regulatória seja compatível com os dados da realidade os dados aqui da realidade relevantes relativos ao custos fixos foram demonstrados em relação tanto a holding quanto a própria SPE mais do que isso há também um item de remuneração de capital que não havia sido incorporado adequadamente e que foi esclarecido pelo agente em comunicação posterior segundo as taxas de remuneração de capital que esta mesma anel considera portanto não nos parece adequado não havendo uma vedação legal explícita quer na portaria 504 quer na portaria 5 a essa incorporação que se obste o fato de que haveria uma declaração supostamente unisubsistente que se consumaria em uma única oportunidade relativamente a um determinado ciclo isto não é assim com custos fixos não é assim com montante de geração que é o denominador da fração a partir do qual se chega ao preço unitário do custo fixo não é assim sequer com outras práticas dessa agência que já fixaram por exemplo custos fixos de maneira provisória estabelecer um custo fixo de maneira provisória faz crer e presume que é possível alterá-lo ainda neste ciclo sob pena de que toda a fixação provisória fosse já a definitiva se se admite o provisório definitivo é porque este valor é alterável no ciclo evidentemente para além de não existir vendação legal nos parece que esse entendimento contraria também a própria filosofia desse instrumento normativo como se sabe desde a portaria 504 a ideia era assegurar a atratividade para esses empreendimentos que não tem contrato nem se viu fixado de maneira que se pudesse assegurar a operação dessas térmicas quando o interesse público determinasse seguindo ou não a ordem de mérito econômico de despacho portanto não faz sentido se o interesse é assegurar a atratividade e a melhor informação possível deixar de corrigir algo que é o próprio agente que declara esse é um ponto importante que merece também registro não há na portaria a previsão de uma forma específica de declaração nem do custo fixo nem do montante de geração de maneira que é o próprio agente que o declara não há razão portanto para a qual o agente se encontra impedido de corrigir aquilo que ele próprio declara e relativamente a que ele próprio é a fonte originária de dados inclusive porque o interesse do agente é oferecer um preço eficiente de maneira que esses custos fixos permitam o seu despacho em ordem de mérito quando disso se tratar parece-nos portanto que trata-se mais do que de um formalismo excessivo trata-se em verdade de algo que opera contra o próprio telos a própria intenção do dispositivo então resumindo todas essas circunstâncias nos parece que alegar por exemplo como faz a nota técnica e o próprio voto divulgado pelo relator que haveria uma vedação porque se considera que a portaria estabelece no parágrafo segundo do artigo segundo que na hipótese de não se realizar o montante de geração declarado pelo agente isto resultaria em a ausência de percepção da receita integral para a remuneração desses custos fixos nos parece que este é um problema absolutamente distinto algo que confunde montantes de geração com preço estamos aqui a cuidar da fixação do preço da fixação dos custos fixos adequados e não do montante de geração o risco de que não se alcance de que não se perface esse montante de geração nada tem a ver com a fixação desses custos e mais do que isso com a revisão de custos fixos declarados originariamente mesmo o capto do dispositivo o capto desse artigo segundo da portaria sim também não leva a essa conclusão com a máxima vênia basicamente esse dispositivo se refere a ambos os custos fixos e variáveis quando se sabe que o ajuste de custos variáveis acontece a todo momento e ainda que se diga que os custos variáveis pela própria natureza estão sujeitos a oscilações maiores isso não significa que os custos fixos sejam insuscitíveis de correção de complementação ou de saneamento de eventuais inadequações portanto nos parece que isto não se compadece quer com a ausência de vedação legal a esta correção o que induz o agente a imaginar que ela seja possível e assim se comportou de boa fé a ângua energia neste recurso contra o despacho de 1970 da srg de 2021 e mais do que isto não há razão para restringir um direito onde sequer se reconhece interesse público nessa restrição nos parece algo excessivo nos parece algo incompatível com o espírito da norma sem fundamento normativo também específico e que muito sinceramente deveria encontrar revisão nesta agência para que se determinasse a incorporação desses custos que foram explicitados pela gente estão documentalmente provados os custos de pessoal inclusive com aumento de remuneração de agentes da SPE custos que estavam alocados a holding mas que de outro lado são afetados ao agente produtor a planta a UTE Cuiabá e finalmente a remuneração de capital segundo taxas que a própria ANEL estabeleceu em resolução própria de maneira que nessas condições nos parece que esse recurso deve ser conhecido e provido para que se acolham essas questões postas pelo agente simplesmente por inexistir qualquer vedação e por haver uma longa praxe dessa agência em operar neste campo de geração de energia mas em outros setores específicos e associados como distribuição de energia elétrica e mesmo transmissão de energia elétrica com resultados provisórios quer de reajuste quer de revisões tarifárias alterações sistemáticas alterações retroativas desses resultados sem que sequer se objetasse em qualquer momento qualquer ideia semelhante a essa de vedação de alteração em um ciclo ou impossibilidade suposta de correção de erros materiais acolhe-se portanto fundamentalmente a ideia de que a plasticidade nessa declaração que ela é revisível que não há vedação para que assim o seja e que o objetivo fundamental aqui como se dá no direito administrativo geral em geral é o da primazia da realidade por isso rogamos respeitosamente com as máximas venas que se conheça esse deprovimento ao recurso da água e energia de modo que se admita a revisão dos custos fixos originalmente declarados e que obviamente se acolham esses custos no sentido que se reproduza a verdade material dos fatos aplicáveis a este caso muito obrigado agradeço a sustentação oral realizada procuradoria Bom senhores diretores apesar da sustentação oral ter suscitado alguns pontos jurídicos a procuradoria não foi consultada formalmente então sendo assim a procuradoria opina pela transição de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria Bem eu também faço aqui referência a sustentação oral feita pelo advogado André Serrão é sempre muito ponderado e com observações pertinentes em que pese eu pensar diferente daquilo que ele apresentou na sustentação oral e da mesma forma que fiz com o relatório eu vou solicitar aqui a dispensa por conta desse voto estar originalmente no bloco e portanto ter sido divulgado para o público eu vou pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação mas fazer aqui algumas observações e muitas delas por conta daquilo que foi trazido pelo advogado André Serrão na sua sustentação representando aqui os interesses da empresa que recorre faço referência também aqui já cumprimentando o superintendente Alessandro Cantarino que está aqui presente acompanhando a nossa reunião presencialmente ao Felipe Calabria também que é o adjunto da superintendência também da SRG no caso também aqui acompanhando presencialmente a nossa reunião eu entendo que todos os pontos trazidos na sustentação oral estão tratados na fundamentação do voto que trago ao colegiado e como o processo foi pautado no bloco portanto como disse eu vou pedir a compreensão de todos para não ler a fundamentação o empreendedor na voz do seu representante ele alega que pelo princípio da primazia da realidade a ANEL deveria considerar a retificação dos custos fixos da UTE Cuiabá anteriormente declarados a ANEL e considerados para fins de aprovação do custo variável unitário com e sem os custos fixos por meio do despacho 1970 de 2021 da superintendência de regulação dos serviços de geração ele relata na sustentação que conseguiu demonstrar que os custos ora apresentados estavam incorretos apresentados à época que a ANEL teria ferramentas para avaliar as informações prestadas e que por não haver vedação legal explícita na portaria número 5 de 2021 do Ministério de Minas e Energia a ANEL deveria proceder à alteração eu penso diferente dessa interpretação eu entendo que a portaria número 5 é citada na sustentação e mencionada no voto e todas aquelas que lhe antecederam propunham não só a viabilização da operação das usinas Mersham como também a revelação de seus custos diferentemente dos leilões de geração de energia nova onde esse custo é revelado por meio do lance por meio do BID chamado como BID não há como a ANEL determinar o custo efetivo dessas usinas considerando essa simetria de informação a portaria trouxe mecanismos que induzem as empresas a revelarem esses custos conforme a portaria cabe unicamente ao agente declarar qual o custo fixo total e o montante de geração estimado por ela para a recuperação desses custos fixos caso a geração efetiva da UTE não atinja o montante de geração necessário a recuperação dos custos ou a gente não terá direito ao restarcimento deles que não foram eventualmente recuperados assim diferentemente do apresentado na sustentação oral a recuperação integral desses custos não é garantida ela depende não só de a empresa declarar os valores dos custos fixos corretamente em reais notadamente o que não ocorreu no caso porque houve uma diferença e hoje está sendo solicitada a revisão como também de a usina ser despachada suficientemente para que o montante de geração seja atingido durante o ciclo de operação e é o que se traduz da leitura do caput do artigo 2º da portaria número 5 combinado com o seu parágrafo 2º outro argumento que a meu ver não prospera é de que como a ANEL já fixou o CVU de maneira provisória em algum caso e na afirmação trazida na sustentação não fui verificar os casos que foram citados assim de forma genérica a ANEL pode alterar o CVU quando de sua aprovação definitiva logo esse entendimento faz crer que é possível ajustar o CVU da UTAE Cuiabá ainda nesse ciclo penso diferente aqui também eu vejo que a analogia trazida pelo representante da empresa com todo respeito a competência do advogado André Serrão ela não se sustenta a meu ver eventual aprovação provisória de CVU apenas ocorre quando não há elementos suficientes para que ele seja estabelecido no momento adequado e sua aprovação provisória ela vai ao encontro da necessidade de defini-lo tempestivamente para posterior reavaliação quando todas as informações estiverem bem determinadas e conhecidas não é esse o caso pois a portaria número 5 de 2021 do Ministério de Minas e Energia ele delimitou as condições de contorno para aprovação do CVU quais seja a declaração do custo fixo pelo agente em reais e em quantos megawatt ou hora a empresa varia recuperá-los que é um montante de geração como foi citado pelo representante da empresa por fim eu entendo ser imperioso e que a ANEL avance na regulamentação do processo de estabelecimento do CVU ordinário independentemente da publicação de portaria pelo MME essa atividade está presente na agenda regulatória da ANEL para o BN 2022-2023 e poderá auxiliar nos processos de aprovação de CVU como tratados corriqueiramente aqui na agência então diretor Elisa diretor Efraim por tudo isso por essas considerações e também aqui mais uma vez respeitando a posição sempre muito importante a sustentação oral que é feita aqui na diretoria nas reuniões públicas elas sempre nos levam a avaliar e reavaliar aquilo que estamos propondo mas nesse caso particularmente eu mantenho meu voto na íntegra e passo portanto a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta no processo número 48.500 0023 82 2020 53 voto por conhecer o recurso interposto pela âmbar energia limitada em face do despacho 1970 de 30 de junho de 2021 da SRG que revisou o custo variável unitário da usina termelétrica Cuiabá e no mérito negar de provimento faço também aqui referência e é importante isso que quando da divulgação do voto embora estivesse na fundamentação no início da fundamentação e já consignado que nós estaríamos negando provimento houve um erro material no dispositivo e estava escrito dar-lhe provimento então na verdade isso já foi corrigido nós não estamos nós estamos sugerindo não votando por não dar provimento ao recurso interposto pela é o voto em discussão só primeiro parabenizar o doutor Elvio e parabenizar também a área técnica primeiro por subsidiar a tomada de decisão que ora está sendo analisada aqui por este colegiado e aqui cumprimento na pessoa do doutor cantar em doutor calabia superintendente adjunto da da srg e algumas coisas às vezes nos assustam né e a gente tem maior respeito pelo doutor andré serrão que ora fez a sustentação oral mas a gente precisa às vezes observar como cada agente se posiciona sobretudo quando vem discutir direitos econômicos aqui neste colegiado a gente está falando da AMBAR uma empresa do grupo JBS salvo me engano que possui duas usinas nesse país que essas duas usinas salvo me engano é a uruguaiana e a Cuiabá e aqui eu escutei falar em primazia da realidade eu acho que brincar com os princípios administrativos para obter êxito não é algo que se quer seja interessante sobretudo quando há sim interesse público em jogo doutor André Serrão colocou que não há sequer interesse público na decisão se proteger o consumidor de pagar coisas que não existem não for interesse público doutor eu fico pensando o que deveria ser interesse público eu fico pensando o que deveria lastrear o entendimento de interesse público primazia da realidade naquilo que me interessa é primazia da realidade será que uruguaiana quando entrou na justiça para conseguir um eliminar para o consumidor pagar algo que não existe 25 milhões de reais dia teria primazia da realidade a união caçou essa eliminar graças a Deus mas a informação que eu acabei de obter foi no último dia do ano será que por espírito do interesse público a JBS o grupo AMBAR devolveriam esse dinheiro por não ter sido despachado e não ter atingido o mínimo de geração para chegar nesse ponto ou será que a gente foi pela primazia do que estava escrito nas portarias que agora sim vale a verdade formal e não a verdade real então me assusta doutor Elvio me assusta muito grupos do tamanho da JBS grupos do tamanho da AMBAR tentaram subterfúgios para atingir fins econômicos em época que a gente ouve muito falar em ESG em época que a gente ouve falar muito em complice e não há que se falar nunca que esse regulador não protege todos os players do setor elétrico sobretudo com equilíbrio equilíbrio nas decisões e temos exemplos ano passado estruturamos algo próximo de 15 bilhões de reais o que doutor Elisa foi relatora que chamamos de conta covid aquilo ali não foi para salvar o consumidor não aquilo ali foi para dar liquidez a toda a cadeia de agentes do setor elétrico brasileiro quem paga o consumidor então em momento algum poderemos admitir ou se quer ventilar a hipótese que esse regulador não cumpre a sua missão de dar equilíbrio e sustentabilidade para o setor elétrico brasileiro agora no momento que a gente precisou das usinas que todos foram chamados cumprimos o nosso contrato até as vezes contra a nossa própria vontade nós pagamos 2.600 reais em alguns casos para a própria UTI Cuiabá 2.600 reais o mega enquanto em Belo Monte por uma questão ambiental a gente estava vertendo hoje está vertendo energia que é 144 reais para o consumidor brasileiro então assim eu acho que a gente tem que botar um pouco de justeza de espírito público de espírito republicano nos pedidos que a gente vem fazer para essa casa me assusta doutor Elf quando os interesses econômicos se sobrepõem de forma absurda ao interesse público ao interesse de coletividade porque isso de certa forma é o consumidor que vai pagar é o consumidor que estará pagando mas infelizmente a gente tem disso e eu não tenho dúvida doutora falei aqui para a vossa senhoria antes mesmo né a gente tem aí a justiça que às vezes muitas vezes por desconhecer o complexo que é o setor elétrico às vezes concede essas liminares né mas graças a Deus aqui rogo aqui todos os louvores ao em nome do doutor Eduardo Ramalho que nós temos aí uma uma AGU extremamente atenta né extremamente solicita para que de forma muito célere a gente consiga aí na justiça convencer algumas decisões que são extremamente equivocadas e que sobretudo só prejudicam o consumidor sem nenhuma talvez realidade fática né e sem nenhuma realidade real mesmo né que se justifique tal pagamento então doutor de antemão já dou aqui total concordância doutora Elisa com o voto trazido pelo doutor Elvio Guerra Obrigada diretor Elvio em votação acompanho o relator eu também acompanho o relator e a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela âmbara energia em face do despacho 1970 de 2021 emitido pela SRG e revisou o CVU da usina termoelétrica Cuiabá e no mérito pegar-lhe provimento bom sendo este o último processo da pauta do dia de hoje eu declaro encerrada a segunda reunião pública ordinária de diretoria de 2022 boa tarde a todos e no mérito do dia e no mérito de hoje de hoje de hoje de hoje de hoje de hoje Obrigado.